Tchau, 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 t Deixa acontecer, bonito terra Brasil, eu não quero ver, Deixa que o amor, deixa que o amor, porém, nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer, pra toda vida e eternidade, quando está distante de mim, Fica louca de saudade, que a razão do seu viver sou eu, Está tudo bem, eu acredito, eu não estou duvidando disso, Só que eu tenho muito medo de me apaixonar, Esse filme já passou na minha vida, e você está me ajudando a superar, Eu não quero ser o mal na sua vida, deixa acontecer, naturalmente, Quero ver, eu não quero ver, você chorar, deixa que o amor, Que o amor, o nosso caso, nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer, naturalmente, você chorar, deixa que o amor, Que o amor, o nosso caso, nosso caso vai eternizar. Deixa comigo, você já disse que me quer, pra toda vida e eternidade, Quando está distante de mim, fica louca de saudade, Que a razão do seu viver sou eu, Está tudo bem, eu acredito, eu não estou duvidando disso, Só que eu tenho muito medo de me apaixonar, Esse filme já passou na minha vida, E você está me ajudando a superar, E eu não quero ser o mal na sua vida, Pra terminar a terra vazia, deixa acontecer, naturalmente, Que bonito, eu não quero, eu não quero ver, você chorar, Que o amor, o nosso caso, nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer, naturalmente, eu não quero ver, você chorar, Deixa acontecer, naturalmente, eu não quero ver, você chorar, Deixa que o amor, deixa acontecer, naturalmente, eu não quero ver, você chorar, Deixa que o amor, que bonito, nosso caso vai eternizar. Nosso caso vai eternizar. Nosso caso vai eternizar. Nosso caso vai eternizar.